Fala galera, beleza? Aqui é a Dabi começando mais um vídeo pro canal. Aqui é a parte 3 do jogo de terror, véi. A gente parou. Aqui é onde a gente finalizou a parte 2. Quem não viu, isso já tá virando a série. Tem a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Se inscreva no canal, deixa o like. Ele tá vindo. Com você inscrito. Até me atrapalhou ele aqui. Ele tá vindo já, eu ouvi bastante. Como é que ele me pegou? Tava debaixo da cama. Te pegou de novo? Ele me pegou debaixo da cama. Nossa, Bice, é ruim. Eu tava debaixo da cama, como é que ele ia me ver? Eu tava debaixo da cama, galera. Meu Deus, cara. E aí, te vi, te vi, te vi. Eu tô atrás de tu, tô atrás de tu. Aqui, atrás de tu. O que? Vindo barulho dele. Cisconde. Tô vindo, tô vindo, tô vindo, tô vindo. Eu tô vindo ele correr. Ele correndo, procurando. Porque ele é invisível, véi. Onde? Onde? Eu não tô vendo. Aqui, na câmera? Ah, na câmera. Ele faz dano uma de escondido. Olha ele lá, perto do armário. Virou à esquerda. Sumiu. Vamitou, né? Sumiu também. Eu tô gravando dois vídeos na memória, galera. Tá bosta? Eu tô ouvindo o barulho dele. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Eu não tô vendo ele na câmera não. Ele tá na câmera não. Deixa a câmera voltar pra você ver. Tô vindo, tipo, muito passe, muito barulho dele. Eu também. Olha ele. Olha, olha o rígido dele. Não tô vendo. Olha ele aqui. A câmera apareceu. A câmera tá voltando agora. Ela sumiu. Ah, tá aqui. Tá invisível. Olha ele aqui. Só esperando. Gaiato. Ah, olha aqui. Já sei o que eu vou fazer. Olha aqui, galera. Olha lá. Ele tá... Ele saiu, ele saiu. Ele virou à direita. Ele virou à direita. Tá como eu vou fazer? O quê? Aplicar a minha e a fuga. Então, bora. Vai. Não bosta. Não tô vendo nada. Corre. Ele tá vindo. Tem cama aí? Escondido debaixo da cama. Ele tá vindo. Ele tá vindo cansado. Tá vindo. Corre. Me esconde debaixo da cama. Eu tô escondido. Não tá, não. Tô agora? Não. Olha onde você tá aqui. Com as pernas do lado. Agora foi? Não, velho. Eu bugou. Eu tava debaixo da cama. Tô vindo. Bora ver se ele tá aqui. Ô, Lali lá. Ele passou reto. Lá pra aula onde eu adiantava. Ele passou reto. Ele acabou de passar aqui na frente. Dá pra não sair. Dá não, dá não. Ele passou na frente do quarto. Mas ele foi pra lá. Essa porta aqui, ó. Eu vi. Ele foi pra lá. Pois é. Nós tá lá dentro. A gente tá lá dentro. Ele acabou de passar aqui, ó. Aqui, ó. Acabou de passar aqui, ó. Ah, tô vendo o barulho dele. Esqueceu que aqui é a câmera 1? A gente precisa chegar na câmera 2. Descer esse morro aí, ó. Verdade. Câmera 4 também é boa pra gente ir. Verdade. A mão tá aberta. Mas eu prefiro a 2. É verdade. Era boa ele sair logo, véi. Eu vou aplicar a minha e a minha fuga. Ele... Parece que o som dele saiu. Corre. Pra que lado você foi? Direto e esquerda? Sei lá. Esquerda? Tô perdido de novo. Ah, você aqui. Oxi, isso aqui é um loop infinito. Oxi, então como é que não vai pra... Será que é nessa porta aí? Bosta, tô trancada. Oxi. Tá voltando. Tá vendo? Tem cama? Tem. Deixa eu ver. Eu tô... Eu tô debaixo da cama? Olha aí. Tá. Essa é a câmera 1, não é? É. Cadê? Não sei. Não dá... Não tô conseguindo ver. A gente tá num loop infinito. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Onde? Ele tá... Aqui. Ele tá bem embaixo da câmera. Tá bem embaixo da câmera. A câmera tá virada pra lá. Tá, beleza. Ele tá aqui embaixo da câmera. Então não dá pra gente sair. Ah, tá. Agora ele tá saindo. É, agora ele tá saindo. Passou. Passou. Desapareceu. Eu tô vendo ele ainda. Aí, desapareceu a câmera. Eu acho que a gente tem que vir pra cá, Davi, ó. Pra onde? Aqui, ó. Entrar aqui, curvar aqui, ó. Entrar aqui dentro, ó. Ele tá aqui ainda. Tô ouvindo o barulho dele. Será? Bora tentar, né? Uhum. Olha lá, ele tá voltando. Você vê que não dá sossego? Ele tá voltando, velho. Passou. Ah, não. Bem onde a gente ia, né? É porque a minha fuga... Não, ele tá aí, Jansson. Meu Deus. Ele tá indo atrás de todos. Eu só tava vendo, assistindo. Não pega nunca. Não pega nunca. Zoom. Agora eu vou pro outro lado. Vai, corre. Tô correndo. Faz a boa, Davi. Faz a boa. Fale dos meus atos para a minha família. Você morreu? Não. Tô correndo. Achei a arma. Boa. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Não, mas eu tô com munição. Não, mas eu peguei depois. Eu sei. Eu tô... Eu não tenho aquela parte que a gente ia? Uhum. Então, vai pra lá. Eu tô bem aqui, na parte escura. Vou desligar a lanterna. Vou ficar no cantinho. Você tá onde? Porque você tá na câmera 1. Eu tô na câmera 1. Na câmera 1? Uhum. Eu não tô te vendo. Ele tá aqui, velho. Ferrou. Ah, não. Que bosta, hein? Eu corri e ele foi pro seu lado. Vou até parar de olhar. Que eu vou olhar a galera. Não. Bosta. Eu fechei a porta. Ah, ele tá na câmera 1. Eu tô nessa parte aqui. Eu virei aqui. Você tá aqui? Eu virei aí. Ele tá se caçando. Olha. Você é dentro. Eu tô vendo a porta... Ele abre a porta? Acho que não. Porque a porta minha tá fechada. Ferrou. Eu tô ouvindo muito barulho. Já tá na hora que ele sumir pra lá. Você vem, tá? É aqui, né? Aham. Aqui. Só tem uma porta aí. Você entra nela. Porque ela tá fechada. Ela tá fechada. E você abre ela que eu vou estar lá. Eu não sei onde eu tô. Oh, meu Deus. Eu paro de ouvir o barulho dele. Não. Eu tô ouvindo ainda. Eu tô ouvindo ainda. Que bosta. Esse bicho não sobe. Olha aí. Eu tô bem nessa lá atrás dessa porta. Bem no cantinho. Não tem nada pra esconder debaixo. Eu paro de ouvir o barulho. Não. Eu tô ouvindo um barulho bem pequeno. Eu tô vendo a câmera 1 agora. Tô vendo nada. Vem logo, Johnson. Não dá. Ele tá aqui na minha porta. Acabou de passar na minha frente. Nossa, velho. Ah, tô ouvindo o barulho dele agora. Ele foi pro outro lado. Ele foi pro outro lado que eu não tô. Tô vendo aqui. Ele veio pra cá. Tô aqui. Ah, ele tá na entrada ainda. Minha câmera não vira. A câmera tá virando. Não, ele voltou. Ele tá ali pro lado que eu tô. Ah, não. Que azar. Nossa, ele tá vindo. Ele tá pro lado que eu tô. Nossa, ele tá me ouvindo, velho. Como é que eu vou correr desse bicho? Ah, ele foi. Ele não tá pro lado que eu tô agora. Ah, ele foi pro lado oposto. Não, ele tá aqui no meio. Primeiro, eu não sei onde é que eu tô. Segundo, ele tá no meio em calço. E terceiro. Que droga. Aplicar minha e minha fuga. Ah, Johnson. O bicho tava... Nossa, eu dei de cara com o bicho, velho. Ah, agora... Você tá com bala ainda, né? Você deu de cara com ele. Nossa, eu já apareci aqui. Você apareceu aí? Você apareceu aí? Sei lá onde é que eu tô. Aparece aí na porta. Ele não tá aí. Que que não tá? Aparece aí na porta. Eu tô vendo a câmera 1. Eu tô vendo a câmera 1. Fala que você tá na câmera 1. Não, eu não tô. Ferrou. Não tô na câmera 1. Primeiro. Apliquei mesmo e a fuga. Ferrou. Tô na câmera 1. Na primeira porta da câmera. Bem aqui. Tá. Velho, ele me viu. Ele me seguiu, mano. Eu fiz sorte pra você. Será que você tá na outra aula? Ah, ele foi. Entra nessa porta. Não, Johnson. Corre. Entra aí na cama. Aí. Aí, aí, aí. Nossa, bicho. Que coisa que ele me pegou. Fui, velho. Ele tá bem na porta. Isso, bicho. Que desgrama. E aí, Johnson. O que que a gente vai fazer? Ele foi embora. Não, ele tá aqui. Ele tá aqui. Desce rapidão e solta a arma que eu vou pegar. Que a gente vai matar esse desgramado. Como é que solta a arma? Achei. Soltei. Aí, boa volta. Voltei. Calma que ele vai vir pra cá por causa do barulho. Essa é a hora que eu vou pegar esse desgramado. Tá vendo ele na câmera? Não. Então você... Ah, não. Tá vendo. Tô vendo o passo dele. Aham. Também. Se você for bem rápido, você consegue. Não. Acho que dá. Não sei. Voltei. Pegou a arma? Não, você não sai. Peguei. Pegou? Pegou. E aí, você vai dar um tiro nele? Olha ele aqui. Ele vai aqui. Dá um tiro. Ele entrou no quarto. Só a chance. Não dá. Não dá pra tirar por debaixo da cama. Não. Você sai. Dá um tiro. Não, mas ele já te pegaria, né? É. Nós tem que pegar ele no corredor. Aham. Aí dá tempo de a gente ir pra outro lugar. Dá tempo de a gente ir pra câmera quatro. Não, pra câmera dois. Tá trancada a porta. Você já foi lá? Já. Primeiro eu tenho que garantir que eu tô com bala. Olha a mochila. Ele tá indo embora. Ele tá indo embora. Deixa eu ver se eu tô com bala. Não tô com bala. Você errou. Volta pra cama. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Volta, volta, volta. Volta pra cama. Voltei. Meu irmão. Você tá com medo, velho? Ah, ele tá aqui. Não olha pra debaixo da cama, não. Não olha pra debaixo da cama, não. Não olha pra debaixo da cama, não. Deixa eu ir pro próximo vídeo. No próximo vídeo a gente se encontra. É. Galera, a gente vai deixar eu botar ele no próximo vídeo. Falou, galera. Tchau. Meu Deus. Tinha que finalizar assim, né? Falou, galera. Tchau. Fui.